Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do indicador aí que eu particularmente uso na minha tela, tá? Aqui tem alguns indicadores, alguns setups que eu passo para vocês que alguns utilizam, alguns já utilizei, outros não utilizo mais, né? Enfim, esse é o indicador que eu utilizo até hoje na minha tela, eu até já tentei substituir por outro, por IFR, por exemplo, né? Mas eu gosto muito de operar com ele, que é o MACD, tá? Então ele foi criado ali na década de 60, pelo Gerald Apple, né? Eu não sei se o nome dele é assim que pronuncia corretamente, tá? Que ele mostra ali a diferença de dois sinais, né? No caso de duas médias mais exponenciais, uma mais rápida e outra mais lenta, tá? Então esse indicador que eu utilizo, eu utilizo o histograma, né? O MACD histograma, esse é o indicador que eu utilizo, tá? Eu gosto de utilizar ele na forma gráfica mesmo do histograma, porque para mim, pelo menos para mim, eu tenho uma facilidade maior para conciliar ele com outras ferramentas, tá? Principalmente quando eu gosto de operar aí o price action, beleza? Então, vamos aqui para a tela, que eu quero mostrar ele funcionando aqui, só um minutinho, pronto! Beleza! Para você inserir o MACD, tá? O que que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito no gráfico, inserir indicador e vai escolher MACD. Eu utilizo o MACD histograma, tá? Tem ele tanto o histograma, quanto do linha, só a linha, e tem a linha e o histograma. O que eu vou mostrar para vocês é o que eu utilizo, que no caso é o MACD normal, tá? Eu vou tirar essa média aqui e daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que tinha uma média ali, beleza? Olhando de maneira bem simples, vou tentar explicar para vocês aí, para que vocês possam entender e aos poucos a gente vai aí pontuando tudo, tá? Ele tem uma linha zero, tá? Vocês podem ver aqui, vou até aumentar o MACD aqui para vocês, ó. Pronto! Você vê que essa linha do meio é uma linha zero, tá? Abaixo dessa linha, praticamente, se você olhar e acompanhar no gráfico, você vai ver que é quando o mercado começa a cair, né? Então ele começa a sinalizar o movimento de baixo. Fecha. E passou da linha zero para cima e sinaliza o movimento de alta. Pronto! Isso é o básico, tá? Mas tem várias outras coisas que a gente pode colocar aí dentro do MACD. Por exemplo, né? É... Se você ver, né? Por exemplo aqui que ele está caindo e o preço está subindo, como nesse caso aqui, deixa eu pegar até uma ferramenta aqui para ser melhor, mais didático. Se você ver aqui, ó, por exemplo, nesse retângulo aqui, ó, vou traçar aqui para ficar melhor. Você vê que o mercado aqui, ele está buscando uma alta, né? Pelo menos no começo do dia aqui. Esquece essa barra vermelha. Tá? Só aqui, ó, ele está querendo buscar uma alta, tá? Se você olhar para o MACD, ele está descendo, né? Está na parte de baixo e fazendo barras cada vez menores. Então, quer dizer isso, é uma divergência, tá? Isso aqui é uma divergência. Já é um segundo detalhe que você pode olhar. Então, se você olha o MACD descendo e o preço subindo, então existe uma divergência. Então, opa, tem alguma coisa de errado aí, beleza? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é igual a gente viu. Começa a cair o preço, você vai olhar no MACD, ele está fazendo barras cada vez menores? Está fazendo barras cada vez menores. Então, vamos buscar aqui, o quê? Uma venda, tá? Vamos buscar vendas aqui, beleza? Então, você pode também colorir o MACD para que ele fique na parte superior de verde, né? Para facilitar a sua visão. E na parte inferior de vermelho, tá? Você pode utilizar assim também. Stone, mas como é que você usa o MACD no seu gráfico, tá? Bom, é... Primeiramente, antes de explicar como é que eu uso ele no meu gráfico, vale ressaltar que o MACD, ele não vai te dar entrada. De forma alguma, assim como todos os indicadores que você pode... Indicadores de oscilação, indicadores de tendência, rastreadores de tendência, nenhum vai te dar a entrada. O que ele vai fazer? É uma ferramenta que vai fazer com que você acompanhe o preço e, na medida do sinal que aparecer do Price Action ou algum setup que você já utiliza, então, que vai ser a sua entrada. Por exemplo, né? Se você ver que o preço já chegou em um fundo, né? Está chegando em um fundo. Você vai olhar para trás. Existe uma possibilidade de um fundo aqui? Ah, lá atrás tem um fundo aqui, né? Nesse momento aqui. Tem nesse momento aqui. Tem nesse aqui. Vamos colocar aqui nesse fundo aqui. Beleza. O preço tocou lá e aí começa a fazer movimento de alta. Ah, está rompendo o quê? Está rompendo aqui um topinho anterior, tá? Então, o MACD já está acima. Então, você já pode comprar o mais barato possível aqui. Pensar em comprar o mais barato possível aqui para você poder ter aí um operacional, tá? Então, a ferramenta que eu estou trazendo para vocês, ela é muito importante quando você utiliza aí suporte, resistência, ou o próprio Price Action, né? Você pode ter uma linha, uma média móvel aqui também, né? Rompimento de shorts, né? Se você traçar aqui, ó, uma short, né? Ah, rompeu onde que rompeu? Está confirmando aqui no MACD? Começa a fazer barras para cima? Então, eu vou pensar em compra. O stop está barato, beleza? Então, o que eu estou mostrando aqui, gente, é no gráfico de dólar, mas isso vale para índice, vale, né? Agora, eu vou mostrar para vocês e passar as configurações que eu utilizo, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, eu vou até escrever aqui na tela para vocês, tá? Eu vou escrever aqui, ó, a configuração do MACD, eu utilizo, eu utilizo da segunda configuração, 55 barra 26 barra 9. Essa é a configuração do MACD que eu vou deixar aqui maior, grandão aqui para vocês, tá? Essa é a configuração que eu utilizo. Dentro do MACD, eu já vou mostrar para vocês tudo aqui. Dentro do MACD, eu utilizo também, deixa eu até copiar aqui, ó, eu utilizo uma média móvel, ó, média móvel de 20 períodos aritméticas, tá? Eu utilizo essa média móvel aqui dentro do meu MACD, tá? Ah, Stony, então, essa aqui é a sua configuração, é, deixa eu clicar aqui, ó, mostrar o do MACD. A configuração vai estar nesses parâmetros. Média longa, 55, média curta, 26, e a de sinal é a média de 9 períodos, tá? Essa é a regra que eu utilizo para day trade, tá bom? É, vamos lá. Eu insiro sempre uma média móvel aqui, igual eu passei a regra em cima, uma regra de 20 períodos, tá? Aritmética, beleza? E como é que eu vou utilizar isso, Stony? Como é que eu vejo? Olha, no caso da, na, na questão da queda aqui, né, na questão do movimento de baixa. Para mim, tá, é o que eu coloco, para mim o movimento de baixa, ele ainda está acontecendo somente, ou ele vai acontecer somente depois que ele passar a média de 20 períodos para baixo, tá bom? Então, a partir do momento que ele cruza a média para cima, né, de 20 períodos, eu já penso em compras, tá? Claro que eu vou alinhar o price action, vou alinhar, ver se essas barrinhas vão começar a ir para cima, até se ela estiver aqui embaixo, eu vou ver se não é uma correção, tá? E aí eu vou ficar sempre observando, se o MACD está trabalhando acima da média de 20 ou abaixo, tá? Então, é assim que eu utilizo o MACD, tá? Pessoal, é um indicador fantástico, eu aconselho muito vocês a usar, claro, façam teste, backtest, índice, dólar ou ações, mas ele tem funcionado muito para dólar, tá? Ele funciona bastante para dólar, para índice ele também funciona legal, só que tem que tomar cuidado no índice que o índice, às vezes, até provoca alguns ruídos, tá? Então, tem que ficar, prestar bastante atenção na análise de vocês, para vocês não pegarem o MACD como ponto de entrada, e não é, o MACD é só uma ferramenta de auxiliar, tá? Então, às vezes, você vai chegar aqui, ó, nesse momento aqui, ó, que vai ver o MACD dessa forma, vocês vão querer operar, mas, pessoal, como é que vocês operam, né? Como é que eu opero aí, ó, num range desse aqui, ó, é muito curto, tá? É muito curto, aí você vê que o MACD nem faz sentido mais, tá? Então, o MACD é bom quando tem uma volatilidade um pouco maior, quando você vê que não tem tanta volatilidade, ele não é tão bom, tá? Esse aí é uma coisa que tem que prestar atenção, que nem todas as vezes, acho que nenhum indicador não vai funcionar 100% aí. O mercado lateral piorou, beleza? Pessoal, então, é isso aí, se você, né, você não conhecia o MACD, agora vocês conhecem, se vocês quiserem, depois que eu trago o MACD com linhas e tudo mais, eu vou dar uma olhada neles, eu gosto bastante, já tem um tempo que eu utilizo ele aí, tá? Então, eu gosto bastante de utilizar o MACD aí, histograma, tá? Mas aí, deixa aí nos comentários se vocês utilizam ou não utilizam, se vocês fizeram algum teste e tá fazendo sentido pra vocês, tá bom? Ou alguma ideia, se tem alguma coisa que vocês utilizam no MACD que faz sentido aí, manda aí também nos comentários aí que a gente vai trocar uma ideia juntos, beleza? Pessoal, então, esse é o vídeo de hoje, já deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí que você vai estar ajudando bastante o canal a crescer, beleza? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!